Transit Arquitetura, Patrocínio, Ladrilharte, Gobinoveli, Macrovision, Império Persa Home Design, Casa Bonita, Bed & Store, Todeskine e Elite Design. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá! A sua grife de arquitetura e decoração na TV está começando. No ar, mais um Transit Arquitetura. E hoje, como sempre, você confere matérias imperdíveis. Dá só uma olhada. Nós vamos conhecer um projeto feito pela designer de interiores, Katia Sucela. Um trabalho de dupla responsabilidade que fortaleceu ainda mais a amizade entre a profissional e sua cliente. Hoje também vamos conferir a vitrine e ambientação do mês de agosto na loja Casa Bonita. Trabalho realizado pelo designer de interiores, Eduardo Braga. E para você que curte design, tem uma entrevista imperdível com o designer Wagner Arcella. Profissional de renome e forte parceiro da Luzes do Mundo. Além disso, complementando o programa, hoje ainda tem o quadro Fazendo Sala, by Gobinoveli. Ficou curioso? Então nem pense em trocar de canal, que o Trânsito e Arquitetura volta já já. É rapidinho! Tchau! 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 linda ou viagem perfeita. Na Todeskine você fica com tudo. Promoção escolha seu destino. A cada 18 mil reais em compras você ganha passagem aérea de ida e volta pra qualquer lugar do Brasil. Um país com design tão incrível só poderia estar nos projetos da Todeskine. Todeskinesa.com.br Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar. É verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios. O seu lar. Império Persa Home Design. Nanilo 2577 Casa Bonita Sofisticação em todos os estilos. Um belo exemplo de que a amizade é sempre um importante ingrediente. Idealizado pela designer de interiores Kátia Sucela, este é um projeto feito entre amigas, trabalho que Kátia conduziu com propriedade de quem domina a profissão e conhece muito bem a cliente. Living, lavabo e dormitório do casal são os ambientes que você confere agora. Não perca! Bom, agora a gente vai conhecer o projeto idealizado pela designer de interiores Kátia Sucela. Kátia, é um projeto especial para ti, principalmente porque foi feito entre amigas. Como é que é essa relação profissional, cliente, amigas? Bom, eu e a Júlia a gente tem uma relação há muitos anos assim, de amizade e a gente já tinha feito um outro o apartamento anterior e quando ela comprou esse aqui, ela me pediu que ela crie um projeto mais sofisticado. E foi o que a gente fez, a gente usou cristal, a gente usou seda, a gente usou elementos assim que tornaram realmente o projeto mais sofisticado. Esse ambiente de living aqui, então, é home theater com lareira e a parte do jantar. Como é que foi feita essa composição e disposição dos móveis? É um ambiente só, mas a gente procurou delimitar os ambientes. Então, por exemplo, a gente usou duas cadeiras giratórias baixas para não tirar a visão e isso fez com que ficassem os ambientes separados, né? De uma forma separada. A gente usou esse sofá. Esse aqui é retrátil, atende a televisão. Muito almofada, né? Que é uma coisa que dá esse conforto. Um dos pedidos deles era o seguinte, eles recebem muitas pessoas, assim, quando vem a família e então ela queria vários lugares. Então, aqui em 28 metros quadrados, a gente consegue sentar e colocar 16 pessoas. Por exemplo, no centro, em vez de uma mesa central tradicional, a gente fez uma composição de uma mesa e de um puff. Então, esse puff também atende a necessidade de acomodar mais pessoas. E alguma atenção especial à lareira? A lareira era uma lareira centralizada e a gente fez, então, com gesso acartonado, nichos que integraram essa lareira no ambiente. Lá na área do jantar, a gente usou um material fácil de limpeza, mesmo sendo claro, né? E aqui, como tem a televisão, realmente, a gente aí usou uma seda de bambu, a gente usou veludo, a gente usou outras texturas que também dão a graça no ambiente, né? Eu acredito muito nisso. Tu pode usar uma cor neutra, mas que as texturas façam a diferença, né? E a mesa, grande, porém leve, mas acomoda várias pessoas. Sim, porque a gente usou o vidro e o vidro dá essa leveza, então, essa é a ideia. Colocamos a cor clara junto, que aí não fica pesado, né? O ambiente. E atende a necessidade, como eu disse, da churrasqueira. Bom, Kátia, falando então agora da suíte do casal, a suíte master, como é que foi desenvolver esse ambiente para uma amiga, né? Para os momentos de descanso do casal. A gente fez um armário bem grande para o tamanho da suíte. A gente aproveitou todos os espaços. Tem um armário na frente da cama que é uma sapateira, na realidade, então, tudo ali é utilizado, né? Os criados também. A gente integrou com a cabeceira que é feita em captoné. E aí também aproveitou todo o espaço ali da área de cabeceira, com duas luminárias no painel, que não ocupam o espaço do criado mudo e que dão ainda mais espaço para outras coisas, né? Nós colocamos papel de parede, que eu gosto muito do papel. Acho que dá um aconchego também ao ambiente. A gente usou madeira, cristal, que dá esse aconchego e essa sofisticação, né? Bom, Kátia, quero te dar os parabéns pelo projeto, dizer que muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Neste mês, o eleito para ambientar a vitrine e loja Casa Bonita foi o designer de interiores Eduardo Braga. Afim de imprimir seu estilo e instigar os vários clientes que circulam pelo local, Eduardo explorou as tendências em decoração em vários estilos. Confira! Neste mês de agosto, convidado pela Casa Bonita para ambientar vitrine e loja foi o designer de interiores Eduardo Braga. Bom, Eduardo, a loja está bastante diferente. Como é que foi imprimir o teu ponto de vista aqui nessa ambientação? Bom, Larissa, essa foi realmente a nossa proposta, né? trazer vários estilos de clientes aqui para dentro da Casa Bonita. Então, nós estamos com acho que 10 ambientes, se eu não me engano. Quase 10 estilos. A gente tem do clássico ao moderno. Aqui, já trazendo alguma coisa de tendência de cores para o próximo ano. Cores bem vivas, né? Tudo melhor que ninguém sabe bastante disso. E foi bem interessante. Eu acho que a gente conseguiu mostrar bastante o meu trabalho. Justamente por isso que eu trabalho muito com o perfil do cliente. Eu trago muito o cliente para dentro do projeto. E tu consegue inserir essas tendências mais vibrantes em perfis clássicos ou só realmente naqueles mais ousados, mais modernos? Não, dá para brincar também com essas cores mais fortes em ambientes mais clássicos, com certeza. Eu queria que tu me descrevesse então com alguns desses ambientes e como é que tu formatou esses layouts. Comecei com uma... Eu escolhi uma vitrine para fazer uma coisa bem diferente. Eu trabalhei com todos os objetos pretos e espelhados. E aí, eu queria trazer uma cor diferente. Eu trouxe um laranja nos tapetes e pontuais elementos de decoração. Então, a gente tem nossa primeira vitrine. Nossa segunda vitrine já é uma coisa um pouco mais clássica, puxando um toque para o rústico. A gente tem um cru, um couro marrom, a gente tem uma peça incrível que é um aparador de demolição. Na verdade, não chega a ser um aparador de demolição, é um aparador com uma tora de madeira inteira e os peças de vidro. Ele é rústico, mas ele é leve. E aí, eu já trouxe um pouco do verde, um pouco de natureza para dentro desse ambiente. Depois, eu trouxe um ambiente azul com cinza lá na outra vitrine. Então, a gente tem três vitrines com estilos totalmente diferentes. A gente tem uma loja um pouco mais leve, com muita decoração, com bastante informação, mas leve. Eu acho que isso é uma marca do meu trabalho. Bom, parabéns, Eduarda. É realmente esse o papel do profissional, conseguir desenvolver bem todos os estilos. Quero te agradecer pela entrevista e realmente te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Continue com a gente que nós já voltamos. Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Tchau, tchau. Manjabosco Decor. Um mundo de estilos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Casa bonita. Sofisticação em todos os estilos. Casa linda ou viagem perfeita? Na Todeskine, você fica com tudo. Promoção, escolha seu destino. A cada 18 mil reais em compras, você ganha passagem aérea de ida e volta para qualquer lugar do Brasil. Um país com design tão incrível só poderia estar nos projetos da Todeskine. Todeskinesa.com.br Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar. É verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios. Agora você vai assistir um bate-papo com Wagner Arcella, renomado designer que está à frente da Arcella Design Studio. Wagner falou com a gente sobre a repercussão de seu trabalho e ainda da nova coleção que será lançada na Luzes do Mundo, sua parceira exclusiva aqui no Rio Grande do Sul. Fique com a matéria. Bom, por intermédio da Luzes do Mundo, agora eu vou ter o prazer de conversar com o Wagner Arcella, designer, renomado designer, reconhecido mundialmente. Wagner, eu queria primeiro dizer que é um grande prazer ter a tua presença aqui no programa e eu queria que tu começasse contando como é que está sendo essa etapa de divulgar o teu trabalho no Brasil, divulgar essa nova coleção que está sendo lançada e começando aqui pelo Rio Grande do Sul através da Luzes do Mundo com a Giovana. É um prazer primeiro estar aqui, eu adoro Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tive o prazer de começar a parceria com a Giovana, com a Luzes do Mundo, um grande sucesso, e eu estou aqui em Porto Alegre agora para começar a tratar com a Giovana sobre o lançamento da Luzes do Mundo de 15 peças novas. É a primeira vez que eu faço uma coleção inteira de luminárias, não uma ou outra, mas uma coleção com muitas peças, e estou muito feliz, assim, foi muito divertido de fazer. Espero que a divulgação seja divertida também. E essa linha nova segue esse teu estilo já do trabalho em acrílico? Sim, eu sou meio refém do acrílico, metacrilato, e principalmente dos plásticos, dos sintéticos. Primeiro porque são muito duráveis, são muito bonitos, são fáceis de limpar, são peças indestrutíveis, assim. Tem muito a ver com sustentabilidade, porque é um produto que dura muito, que o design traz longevidade à peça, é uma peça que ninguém quer se desfazer, ela dura, ela não cansa, né? E o plástico, o acrílico principalmente, que é o plástico mais nobre que tem, ele proporciona esse tipo de coisa. Todas as minhas peças, elas têm três elementos, sempre. Um pé no contemporâneo, que é a minha mão. Tem um elemento clássico, você pode ver que ele tem um pliçado, tem alguma coisa que remete à coisa clássica, e principalmente essa linha nova, os abajures, eles têm um pé no modernismo também. Então são vários elementos que estão lá escondidinhos, no nosso imaginário, no meu principalmente, né? Eu trago coisas da infância e tal. Então por isso que é muito divertido de fazer, porque eu sempre brinco com material, com memórias e tal. E falando agora de casa-cor, como é que é essa sensação, o orgulho de visitar uma amostra com essa grandiosidade e encontrar o teu trabalho aqui exposto? É um prazer tremendo, né? Porque eu vivo brincando que eu sou muito bom com objetos, né? Com ambientes, nós não somos tão bons. Então eu admiro muito o trabalho dos arquitetos, a gente se complementa, assim. E eu curto, né? Então é entrar num ambiente desse, um lugar aberto, gostoso, um ambiente tão aconchegante, e ver que a minha peça faz parte desse contexto. É uma delícia, né? Bom, agora então nos resta esperar até o lançamento, pra gente conferir na Luzes do Mundo, que tem exclusividade no Rio Grande do Sul. É. Em breve, então, estaremos aqui. Espero ver vocês no lançamento. Gostou da matéria? Então anote aí. A partir do dia 3 de setembro, a nova coleção do Arcella Design Studio estará na Luzes do Mundo pra quem quiser conferir. Imperdível. Agora um rápido intervalo comercial e a gente volta em instantes. Música Assista agora o nosso quadro Fazendo Sala, By Gobi Noveli. Música Bom, o nosso quadro Fazendo Sala By Gobi Noveli essa semana é especial porque é com a própria Simone Gobi. Simone, mais uma vez, um grande prazer estar aqui contigo. E eu quero começar o nosso bate-papo sabendo das ações da Gobi, das parcerias, como é que foi esse ano. Esse ano está sendo, assim, maravilhoso, né? Vem uma crescente, na verdade. O ano passado já foi muito interessante. A Gobi ganhou dois prêmios importantíssimos na Casa Cor, que foi com o Carlos Lemos o projeto mais ousado e com a Lídia Maciel o prêmio Destaque Casa Cor. E esse ano realmente aconteceu que o espaço dela foi premiado, onde está alguns presentes também, né? Então, acredito que a importância da escolha do mobiliário é, assim, fundamental. Os bons produtos, os bons designs, a boa qualidade, isso é fundamental para que um trabalho realmente tenha um destaque, que foi o que aconteceu conosco. E é uma repercussão nacional, né? Aí que mostra realmente a importância da Gobi e o cuidado de vocês na hora de compor a loja, a escolha dos produtos que vão aparecer agora para todo mundo ver. Eu acho que sim, a palavra cuidado, para mim, é o que há de mais fundamental. Quando a gente escolhe o produto que vai ficar na Casa Cor junto com o profissional, ele sabe que a gente tem exatamente um cuidado de oferecer produtos diferenciados, produtos que não foram apresentados ainda. Então, tudo isso cria uma expectativa no mercado. Vamos ver a amostra para ver o que há de lançamento. Então, esse realmente é um cuidado bem importante que a gente tem. E falando aqui da loja, como é que foi essa campanha que a gente conversou da última vez, Black & White, eu vi que repercutiu bastante como é que tem sido. Isso foi algo também de muita felicidade para nós. A campanha, a amostra nossa interna, Black & White, apareceu num site americano de grande influência, um site de design, e isso acabou repercutindo em outros sites, que foi na China, na África do Sul e na Rússia. E isso mostra o quanto a GOB realmente é ousada em trazer para Porto Alegre. Se tu for pensar, Porto Alegre não é onde tudo acontece. A gente procura realmente outros estados para ter uma referência. E não. Nesse caso, a GOB em Porto Alegre, ela foi referência de design em grandes sites. Então, é muito gostoso, é muito bacana a gente saber que a GOB tem essa preocupação de trazer para o povo de Porto Alegre inovações e não somente cópias. Então, essa campanha Black & White é uma experiência que a gente teve, que a loja teve, e realmente foi super importante e muito aplaudida por todos. E agora, na coleção nova de setembro, também vai vir algo muito diferente, Larissa. Eu já estou curiosa. Nenhuma dica, sim? Eu vou te dar a dica. A coleção chama-se Favela Rica. Mas dentro desse universo de Favela Rica, te prepara. Vai ser algo assim, inusitado, inovador, com muitas ideias bacanas. Simone, eu sei que também a GOB está expandindo fisicamente. Outra novidade, várias esse ano. É mais um braço que a GOB está lançando no mercado. É uma surpresa muito bacana. Vai ser a GOB corporativa, mas num formato extremamente interessante. Esse vale a pena dar uma esperada, porque agora falta pouco. Nós estamos terminando as obras. E realmente, a GOB corporativa, que aqui vai ficar especificamente a GOB Home. E numa outra sede, num outro espaço, está se criando a GOB corporativa. E aí eu vou fazer questão de te convidar para te conhecer de perto. Aqui, hoje, eu estou ansiosa para me preparar já, porque vindo de vocês deve ser brilhante. Não imagino coisa menos que isso. Isso, a gente está contando com o apoio de alguns profissionais muito queridos. E realmente a casa vai ser um sucesso, tenho certeza. Que ótimo. Sucesso, né? Que continue assim. E Simone, muito obrigada. É sempre um grande prazer estar aqui contigo. Para mim, é um enorme prazer participar do programa e trazer um pouco da GOB para vocês. Bom, essa é a querida empresária Simone GOB. E esse foi o nosso quadro Fazendo Sala para a GOB Novelli dessa semana. E o programa de hoje fica por aqui. Mas na internet, você pode continuar com a gente acessando transitarquitetura.com.br. Eu quero agradecer a sua companhia e te lembrar que semana que vem temos um novo encontro. Te espero. Tchau e até lá. Tchau. 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 Tchau.